Já vivi por te amar Encontrar a paixão que voou Talvez ande pelo ar Porque o vento alvou Eu antes cantava Tororó salvo Confesso que amava, gostava, gostava Gostava do teu amor Mais tarde do teu rosto Para sempre esqueci Agora não gosto, não gosto, não gosto Não gosto de ti Isto ideal, todo ideal Esta dor que faz dor Sou em mal que faz mal Quando o amor é amor Diz que dói, mas não dói Tinha porque foi-se a fé Como foi que isto foi É que o amor é como é Eu antes cantava Tororó salvo Confesso que amava, gostava, gostava Gostava do teu amor Mais tarde do teu rosto Para sempre esqueci Agora não gosto, não gosto, não gosto Não gosto, não gosto, não gosto, não gosto Não gosto de ti Mais tarde do teu rosto E não gosto... Tchau, tchau... Tchau... Obrigado.